Pois é, Jonas, ora, esta apreensão de drogas aconteceu no amanhecer, não é, desta quinta-feira, onde a polícia militar, através da equipe de operações com cães da 6ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária, durante uma operação na rodovia PR-483, próximo ao entroncamento da PR-182, acabou no município de Francisco Beltrão, realizando a abordagem de um ônibus interestadual itinerário que fazia de Santarém, Santarém, no Pará, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em vistoria ao compartimento de bagagens deste ônibus, com a utilização do cão, o cão de faro, a Aica, foram localizadas duas bagagens, em seu interior, continha aproximadamente 30 quilos de maconha, a substância aí, análoga à maconha, foi identificada como proprietária uma mulher de 37 anos, que estava acompanhada de uma criança de 5 anos de idade, ela foi conduzida aí para as autoridades da polícia judiciária, onde foi enquadrada, no primeiro momento, por tráfico de drogas. 41 quilos de maconha, o capitão Mori, que é o comandante aqui da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual, está em trânsito, inclusive esteve aí acompanhando em loco esta ocorrência, e deverá aí, inclusive, se manifestar nas próximas horas sobre esta apreensão de maconha, que estava na bagagem de uma mulher que estava acompanhada por uma criança de 5 anos de idade, na maconha não levava fraldas, não levava, na bagagem, não levava nem fraldas, nem mamadeira para a criança, levava mesmo, era maconha, canábis sativa, caso agora, nas mãos das autoridades, o ônibus que fazia o trajeto lá do norte do Brasil, ia para o Rio Grande do Sul. Aqui da sede da 6ª Companhia para o Repórter Cidadão.